Eu tô aqui com a massinha branca da Inkway, esse daqui é o pó magento da coleção fluorescente da Saramanil, muita gente pergunta se os pós fluorescentes brilham no escuro, não, eles não brilham no escuro, a coleção da Saramanil que tem os pós que brilham no escuro é a coleção neon, a coleção fluorescentes é apenas uma coleção de cores bem vibrantes, são lindas e aqui eu tô trabalhando com a massa branca, se você trabalhar com a massa natural ela vai ficar mais vibrante ainda, mas não é o efeito que eu quero, quero uma cor um pouco mais suave, então eu tô trabalhando com a massa branca. A quantidade de pó pra quantidade de massa vai depender do tom que você deseja e claro não pode esquecer que massa de biscuit escurece, então tem que tomar um pouquinho de cuidado na hora de tingir, o rendimento desses pós é fantástico né, você vê que bota só um pouquinho e a massa já fica bem colorida, então vai tingindo de pouquinho em pouquinho até chegar no tom que você deseja. Vou abrir aqui ó com o rolinho, abre bem fininho, quanto mais fininho você conseguir abrir melhor, vai ficar mais delicado, e esse daqui é o cortador de mini rosas, esse daqui é da coleção da Tabata Alexandre, a Tabata Alexandre vende diretamente apesar dela ser fabricante, mas também você encontra em várias lojas físicas também, tá? Vou passar aqui um pouquinho de óleo corporal, passei o cortador, vou colocar a massinha por cima, eu acho que fica mais fácil pra cortar, tá? Passo aqui o rolinho, ó, tirei aqui, agora o que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma ferramentinha, vou colocar aqui na minha mão, ó, e vou dar uma bolhadinha nessa parte aqui das ondinhas pra poder ficar bem fininho, ficar um acabamento bem mais delicado, sempre usando essa parte aqui da mão, né, que tem essa almofadinha pra ficar mais fácil, ó. Fiz aqui esse babadinho, ó, bem fininho aqui nas bordas e eu vou começar a enrolar. Aperta bem embaixo, mas deixa frouxo em cima, ó, vai enrolando, deixa bem frouxinho aqui em cima, tá? Depois aqui embaixo, ó, você aperta pra poder juntar, e você abre aqui as pétalas com a mão, pode até dar uma briscadinha, assim, ó, em cada pétala pra ficar mais natural, fica bem legal. E essa foi a dica de hoje. É massa em kiway na cor branca, pó magenta fluorescente da Saramanil corantes e o cortador de mini rosas da Tabata Alexandre. E agora, ó, 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 ó. Obrigado.